Na pesquisa espontânea para a Prefeitura de Marabá, o candidato João Salame, do PPS, aparece em primeiro lugar com 42% das intenções de voto. Tião Miranda, do PTB, vem em segundo com 37%. O atual prefeito, Maurino Magalhães, do PR, tem 4% das intenções de voto. César do Comércio, do PRP, tem 1%. Manuel Rodrigues, do PSOL, também 1%. Branco e Nulo, 2%. Não sabem ou não responderam, 14%. Na pesquisa estimulada, João Salame, do PPS, também aparece em primeiro lugar com 45% das intenções de voto. Tião Miranda, do PTB, vem em segundo com 40%. Maurino Magalhães, do PR, 5%. César do Comércio, do PRP, 2%. Branco e Nulo, 1%. Não sabem ou não responderam, 8%. Branco e Nulo, 2%. Branco e Nulo, 2%. Branco e Nulo, 1.